Se joga! Se joga! Isso é que dá! Se derrubar! Se derrubar! Eu vou te congelar! Como sois! Se eu tô te ligada! Todo mundo de você! Solta a morte! Solta a morte! Se meu coração Fala de amor Pode acreditar em minha casa E dessa paixão As mãos do rão Esqueço as mãos Para amar pelo bem Se meu coração Fala de amor